E aí e ao vivo galera então mais um vídeo aí né do Bruno Bruno você tá virando o anti-Henrique cara daqui a pouco vai virar o Venom em cara cuidado com essa cuidado com esse senão daqui a pouco você tá batendo do Venom tá virando um anti-Henrique porra mas vamos lá vamos dar uma finalizada aqui no vídeo do Bruno sobre a opinião pessoal dele e a gente opinião pessoal opinião pessoal opinião pessoal e isso é interessante porque veja quando você tem uma questão do tipo qual é a sua opinião justifica sua resposta o justificar a resposta é que fica complicado porque as pessoas vão muito sempre para esse lance do opinião própria opinião própria ela não tem valor se a gente fosse nessa opinião própria a vacina não saía entende tá assim a gente precisa começar a entender como é que a ciência funciona e eu queria deixar bem claro antes de fazer o react desse vídeo aqui de que gente eu 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 tenho o nome azelar eu não vou trazer fake news aqui não vou cara é para agradar ninguém então do tipo se o cara assiste meu conteúdo mas ele não admite que eu diga a verdade científica então tá no lugar errado porque eu não vou perder aqui o meu nome azelado depois de tanto tempo construindo o meu nome por conta de uma fake news eu não vou fazer isso então eu não vou divulgar fake news só para agradar meus seguidores eu peço desculpa se eu desagrado alguém aqui mas sabe que quando me segue segue um canal com confiabilidade eu lido com a vida das pessoas todos os dias eu lido com a vida das pessoas é são vários e vários médicos que me ligam no final de semana para saber qual providência se tomar sobre um acidente com animal peçonhento são várias pessoas que acabaram salvando a vida dos animais ea vida própria se eu venho aqui trazer uma fake news para vocês eu estou colocando a vida das pessoas em risco e eu não vou fazer isso se eu venho aqui dizer que existe uma casca de árvore que cura a picada de cobra eu vou estar mentindo e eu vou estar colocando a vida das pessoas em risco e eu não vou fazer isso porque eu sou uma fonte confiável então não vou mentir para agradar a mas o biólogo eu discordo do biólogo Henrique porque existe sim lá na tribo indígena tal lá no ribeirinho eles têm um chazinho que cura a picada de cobra então eu não vou botar a vida de ninguém em risco aqui e eu não vou ficar mentindo aqui porque é a vida das pessoas o meu canal salva vidas e eu não vou mentir assim acostume-se com isso acostume-se com isso eu vou reagir ao canal do Bruno que tá virando ou vendo hein Bruno vamos lá mas eu é meu amigo tá isso aqui é entre nós mas eu vou dar uma olhada também nos inscritos dele lá porque maluco tu conseguiu juntar aí Bruno uma quantidade de haters de meu que eu vou te falar vamos lá tudo começou por conta da análise dessa malaiopiton reticulatus que é uma malaiopiton muito grande mas não tão grande quanto parece primeiro que é só para situar você esse vídeo tá no meu canal esse vídeo apareceu como uma sucuri de 15 metros que teria aparecido no Rio Grande do Norte uma sucuri de 15 metros teria aparecido no Rio Grande do Sul uma sucuri de 15 metros que teria aparecido na Amazônia uma sucuri de 15 metros que teria aparecido na Bahia uma sucuri de 15 metros que teria aparecido em um monte de lugar e essa cobra não é uma sucuri é uma malaiopiton reticulatus eu identifiquei a cobra saiu no jornal os jornais entraram em contato comigo eu dei entrevista identifiquei a cobra como malaiopiton reticulatus identifiquei qual a possível metragem dela eu fiz retirei todas as mais fake news possíveis e mesmo assim tem pessoas que vão no meu canal dizer que essa cobra tava lá no Rio Grande do Norte não estava essa é uma cobra não é brasileira é uma cobra lá do sudeste asiático que é a maior cobra do mundo chamada malaiopiton reticulatus então assim vamos lá para gente poder avaliar mais ou menos o que que o Bruno tem a dizer volto a repetir essa escavadeira aí é uma EB 200 ela não tem esse tamanho aí que o Bruno colocou mas vamos ver o que ele tem para falar Fala povo do mato como é que vocês estão Bruno aqui rapaz tem uma carrada de gente me mandando esse vídeo aqui que o biólogo Henrique também analisou mandaram para mim rapaz o biólogo Henrique tá falando que essa cobra só tem 5 6 metros analisa para nós ver aí rapaz eu sei que é bom de analisar os vídeos aí ó vamos dar uma olhada um monte de gente falando que era uma sucuri mas é uma piton lá da birmania né da malásia piton birmanesa rapaz é grande mesmo para provar de vez que essa cobra tem sim entre 8 e 9 metros agora nesse momento eu tô indo na cidade comprar fralda minha filha é vou comprar fralda aí tem um trator no caminho onde eu vou ter um tratorzão é mais ou menos antigo como esse aí não é exato esse mas tem mais ou menos o mesmo tamanho ó nota o seguinte ele vai comparar o trator porque é um trator antigo olha a comparação ele não vai comparar o modelo de trator ele vai comparar o trator porque o trator é antigo repara e eu vou provar que só a cabine dele tem beirando 3 metros e a altura que ele levantou já beira aí de 4 metros 4 metros e meio e você vê que as duas dobra dela já já fica quase rente ao chão e ainda fica mais ou menos uns 60 70 centímetros dela arqueada ali no naquela parte do trator ali do do gancho né então eu vou lá agora gravar mostrar para vocês o tamanho e vocês vão ver que essa cobra tem sim entre 8 9 até beirando 10 metros vamos lá dar uma olhada fala meus amigos chegamos aqui no tratorzão só para vocês terem uma ideia ele é um pouco maior do que eu pensava aquele lá do vídeo ele é um pouquinho menor ele é pouca coisa menor mas vamos colocar um exemplo aqui esse trator aqui ele tem a cabine dele a parte alta tem no mínimo 2 metros e meio mostrar para vocês aqui ó eu tenho 1 metro e 73 olha onde eu tô pegando ele aqui ó o tanto que tem para cima ainda olha só não é mesmo trator não é o mesmo trator ponto não é mesmo trator e aí e qual foi o método de comparação o método de comparação foi tem um trator velho tem um trator velho na cidade então eu vou comparar bom é eu entrei no site sobre a sobre os tratores etc não é 200 então cara vamos ver aqui é 200 e inclusive tiveram operadores de uma máquina que vieram aqui para lá é estatua aí ela 200 ou é de 200 uma coisa assim ó e eu vou ver aqui trator a escaladeira né E aí 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 Esse aqui o tratorzinho 200 deve ser algo parecido com isso aqui mas o modelo antigo não é daquele tamanho não é daquele tamanho Inclusive eu entrei em contato com o Luciano Vieira que tem uma empresa de tratores que você deu aquele vídeo da hidroginásticas aqui no canal ele tem uma empresa de tratores e ele me disse que aquela pá ali do solo tem no máximo três metros de comprimento ou ou talvez três e pouquinho porque ela tem uma modificação aí então assim não é aquele trator que ele tá colocando não é simples assim mas vamos continuar a análise aqui do vídeo do 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 indomagres que o cara aumenta para cima é muita coisa para cima Oito metros e meio quase nove metros é o mundo do bicho rapaz você tá doido aí como diz um amigo meu aí o biólico Henrique vai falar não mas tem a questão da perspectiva Opa antes da gente continuar eu quero falar sobre a questão da perspectiva sim claro que eu vou falar vamos lá sabendo se que esse trator não é aquele que ele falou e que ele teria aí os seus três metros de altura vamos calcular primeiro primeira coisa que a gente tem que saber esse trator aqui ó tá num buraco e a cobra tá acima e por perspectiva ela está na frente tá na frente se eu pegar o peixe que eu acabei de pescar e colocar na minha frente vai parecer que ele é muito maior do que ele realmente seja ela está na perspectiva sim Bruno querendo você ou não uma perspectiva bem grande de ver se de passar só para vocês terem uma ideia sobre a perspectiva vamos dar uma olhada aqui numa perspectiva muito importante porque isso tem que ser levado em conta afinal de contas ciência não é achismo vamos pegar uma perspectiva aqui sobre o sol e a lua ou você realmente acha que o sol tem o tamanho da lua não porque veja quando eu vejo o céu porque assim a opinião própria é uma merda quando eu olho para o céu e eu vejo a lua e o sol eu digo que o sol é do mesmo tamanho da lua porque isso é uma opinião própria é a perspectiva é a perspectiva sol e a lua são do mesmo tamanho não é isso que você vai dizer pois é mas eles não são do mesmo tamanho o sol é muito é muito muito maior do que a lua vamos pegar aqui um exemplo para vocês verem vale beleza tem a perspectiva mas eu acho que você vamos lá só para a gente ter ideia aqui de algumas coisas que demonstram o sol e a lua né então aqui uma imagem vamos pegar uma imagem qualquer aqui de escala olha aqui se a gente conseguisse pegar uma escala mais ou menos olha a terra aqui isso é um pontinho perto do sol não aparece nem a lua então como o sol está muito mais distante do que a lua a impressão que você tem é que eles são do mesmo tamanho mas não são não são do mesmo tamanho isso chama-se perspectiva vamos pegar aqui alguma imagem de perspectiva bom dá para ver aqui por exemplo algumas imagens de perspectiva olha só isso aqui é uma garrafa de coca-cola a garrafa de coca-cola é do tamanho do cara não é ela só está um pouquinho para frente e aí dá a imagem da perspectiva não existe dificuldade de entender isso qualquer um aqui qualquer um de vocês volto a repetir ciência não é uma questão de opinião própria nem questão de fé faz você mesmo pega eu desafio aqui qualquer uma pega uma garrafinha coloca perto coloca numa posição chama alguém e afasta essa pessoa e tira uma foto do celular você vai ver que a garrafinha perto dela vai parecer que é do mesmo tamanho eu vou fazer igual aquele cara do meme perspectiva perspectiva não tem como entende vamos continuar para a gente ver o que o Bruno vai falar concorda comigo que a perspectiva ela pode ser tanto para mais quanto para menos claro para mais e para menos vamos lá se eu pego essa garrafinha aqui de Fanta e coloco bem na frente e eu fico lá atrás eu estarei menor tanto para mais quanto para menos então Bruno quando você aproxima ó aqui a gente faz o teste que agora olha o tamanho real dessa garrafinha aqui olha o tamanho real dessa garrafinha agora vamos eu vou te mostrar por perspectiva que essa garrafinha vai ficar do tamanho da minha cabeça aqui agora ó aliás maior compara agora essa garrafinha está maior do que a minha cara e ó eu estou menor do que a garrafa ó e quando eu trago a garrafa para cá ó ela é menor do que a minha cara maior do que a minha cabeça e quando eu levo para aqui para a câmera ela fica maior do que a minha cabeça isso é perspectiva a cobra está na frente da draga perspectiva a draga está afundada completamente afundada ali ó olha aqui gente que você vai ver a draga afundada vamos lá se o professor tem essas paradas gente não adianta olha aqui a draga afundada gente aqui ó ela está aqui ó está afundada na mata perspectiva perspectiva pá show ó ó ó ó ó ó vamos lá vamos lá vamos continuar aqui então cara é difícil essa cobra tem tranquilo vamos colocar outro exemplo vamos lá que é uma cobra grande é fato eu fiz um cálculo com o Luciano Vieira que tem tratou meu irmão o cara tem trator de tudo quanto é coisa que você pode imaginar entra no site dele está lá no vídeo no meu vídeo tem no site dele tudo quanto é modelo de trator moderno tem lá a gente fez o cálculo junto e a perspectiva o tudo e etc essa cobra aí tem os seus 6 metros ou até mais um pouco lembrando que a Malaya o Piton reticulados tem registrado oficialmente 7,6 metros 7,6 é quase 8 isso é registrado oficial eu sempre falei em todos os meus vídeos aqui que a maior cobra do mundo oficialmente já registrada era Malaya o Piton com 7,6 o que a pessoa fica com raiva de mim é que eu digo que a sucuri não costuma passar de 6 metros aí a pessoa vem aprende o meu canal mas fica com raiva à toa e fala assim biólogo Nutella vai lá para o Amazonas aí eu mostro o maior especialista em anacondas do mundo Jesus Rivas ficou no Amazonas 13 anos e nunca viu uma cobra maior do que 5,21 13 anos na Amazônia 13 anos briga com ele briga com ele e não é só isso gente não é só isso Brunão não é só isso eu pago 10 mil reais eu pago 10 mil reais se alguém conseguir me provar uma cobra com os 9 metros eu pago 10 mil então assim fala para o teu descritor do canal do teu canal que ao invés de me mandar ir lá na Amazônia vai lá ganhar 10 mil ah e tem um detalhe não sou só eu não porque o Brian Ziac né Brian Ziac não lembro dele ele paga 50 mil dólares se você comprovar uma cobra de 9 metros 50 mil dólares então não cabe nem vídeo no YouTube porque é só achar uma cobra de 9 metros que você ganha 50 mil dólares dólares ao invés de me mandar ir lá para a Amazônia vai lá mostra ó aqui uma cobra com 9 metros que você vai ganhar 50 mil dólares detalhe esse prêmio dos 50 mil dólares tem mais de 100 anos tem mais de 100 anos que o Ted Roosevelt instituiu o prêmio para quem achasse uma cobra com 9 metros e esse prêmio tem 100 anos que está parado lá 100 anos vale 50 mil dólares quanto está valendo 50 mil dólares hoje faz a conta aí para mim galera faz a conta que eu vou botar aqui no hoje hoje faz a conta aí que eu vou escrever que eu vou botar aqui na tela para mostrar quanto vale achar uma cobra de 9 metros provar uma cobra de 9 metros bota aí quanto vale hoje faz o cálculo 50 mil dólares vezes o real no valor de hoje vê aí 250 mil vê o valor certo está 5,40 faz o cálculo para mim aí 5,40 vezes 50 mil vou botar aqui na tela 275 mil beleza está aí 272 reais 272 mil reais faz aí tira qualquer um da miséria se eu tenho 272 mil reais eu saio da miséria saio da miséria porque não é possível isso cara agora que é uma cobra grande é e não é no Brasil e assim eu vou lá no meu canal está lá na boa depois vocês vão lá no vídeo do meu canal você vai ver que tem gente que já viu lá ah essa cobra aqui no Rio Grande do Norte que acharam não é é uma malaya o pito agora eu queria saber porque as pessoas ficam com tanta raiva de mim quando eu falo a ciência eu volto a repetir meu canal lida com vidas humanas eu tenho uma responsabilidade a zelar eu não vou trazer fake news aqui gente 270 mil agora eu não vou trazer fake news aqui eu vou eu vou vai ficar com raiva de mim fica com raiva pode ficar com raiva pode ficar com raiva eu não vou trazer fake news para cá porque eu lido com vidas e eu não vou não quero dormir no meu travesseiro sabendo que eu matei alguém porque eu falei uma fake news para agradar as pessoas se eu vier aqui e falar ah não existe realmente uma erva tal que cura a pessoa de picada de cobra aí a pessoa cai na minha e morre eu não vou não vai acontecer aqui é ciência eu peço desculpa podem ficar com raiva pode ficar com raiva pode me odiar por isso mas eu não vou fazer fake news não vou todos os meus vídeos aqui são embasados cientificamente eu tenho uma responsabilidade a zelar tenho nome a zelar tenho uma carreira a zelar não posso fazer fake news vamos lá Bruno e se mostrando o trator aquele trator tinha no mínimo a cabine alta dele a parte alta o máximo da cabine tinha 2 metros e meio a 2 metros e 80 fácil não é o mesmo trator Bruno é difícil você encontrar um trator que tenha 2 metros só de cabine é muito difícil mas como eu disse no vídeo lá eu arredondei para 4 metros cada lado dela porque ele ergueu para cima ele ergueu o dobro para cima da cabine então cara é fácil que essa cobra tinha 9 metros é fácil fácil admirar que isso tinha mesmo eu vi em alguns comentários ele respondendo algumas pessoas algumas pessoas davam esse dado para ele sobre a questão da cabine aí ele falava não ele planta uma situação não é porque os pneus do trator está metade assim fincado no chão vou voltar aqui deixa eu ver onde que está 3 e 39 vou voltar na imagem do trator onde está o pneu do trator gente na boa ser sincero aqui aqui a imagem está da cabine para cima está aqui está aí a imagem está da cabine para cima olha lá olha o trator que ele está comparando não é o mesmo trator a imagem está da cabine para cima e está sobre perspectiva cabine para cima e sobre perspectiva vou colocar de novo aqui perspectiva Bruno de novo essa garrafa é menor do que a minha cabeça essa garrafa é menor do que a minha cabeça essa garrafa agora é maior do que a minha cabeça perspectiva ok perspectiva qual é a dificuldade da pessoa entender isso parece que é igual aquele experimento do copo tu pega um copo gordinho e um copo comprido mas os dois tem o mesmo volume tu coloca tu chega para a criança e coloca qual tem mais água ela aponta para o que tem que é mais comprido aí você joga no copo que é mais gordinho que tem o mesmo volume a criança fica sem entender qual a dificuldade de entender que isso é uma perspectiva mas vamos lá estava por aqui continuando metade assim enfincada no chão porque ali é barro é um riacho não sei o que não pô você sabe que não tem nada a ver disso aí aquilo ali é um local plano com certeza talvez no máximo um alagadinho local plano gente olha só local plano olha olha a análise do Bruno aonde isso é um local plano gente está da cabine para cima aparecendo aonde isso é um local plano aonde isso é um local plano seja sincero está vendo que ela está enterrada no mato ali aqui ó enterrada no mato está aqui está vendo não tem essa análise vamos lá ela tinha mais de uma tonelada e só tinha 12 metros espera como é que uma cobra de jeito nenhum então cara dá o braço a torcer pelo menos uma vez não pô você sabe que não tem nada a ver disso aí aquilo ali é um local plano com certeza talvez no máximo um alagadinho o trator não está enfincado no chão de jeito nenhum então cara dá o braço a torcer pelo menos uma vez essa cobra não tem só 6 metros não ela tem tranquilo uns 9 metros olha como eu disse antes eu disse no próprio vídeo essa cobra aí deve ter uns 6 metros e meio pode chegar aos seus 7 tá boa e outra coisa tem registro para ela para 7,6 não me espantaria se ela passasse dos 7 já falei isso falei nos vídeos agora 9 metros não tem cara não tem 9 metros ai ai vamos lá aí o especialistão vai falar não mas a titanoboa que tinha mais de uma tonelada que já existiu há milhões de anos atrás ela tinha mais de uma tonelada e só tinha 12 metros como é que uma cobra de uma tonelada vai ter só 12 metros e essa cobrinha aí que se for pesar ela não tem 200 quilos tem 9 metros tá errado isso ai essa conta não bate eu que não acredito nessa conta ai porque não é uma questão de acreditar Bruno é isso que você não entendeu ciência não é opinião ciência não é opinião própria existe uma regra chamada lei do quadrado cubo quanto maior for o animal maior vai ser necessária a massa muscular para sustentar aquele animal e é por isso que uma titanoboa com seus 12 a 14 metros pesava mais de uma tonelada enquanto que uma sucuri chega aos seus 200 quilos sucuri com seus 5,21 e a malaia pita com seus 7 metros seus 200 quilos até pouco mais se aumentar mais você vai aumentar por conta da lei do quadrado cubo e por isso elas serão muito pesadas é ciência não é não só é minha opinião eu não estou dando a minha opinião dá uma pesquisadinha sobre a lei do quadrado cubo que você vai entender o porquê você vai entender inclusive porque que os dinossauros eram grandes e que tinham auxílio de outros subterfúgios como ossos tipo das aves etc as aves tem ossos pneumáticos ou seja um monte de coisa para você poder crescer de tamanho por que que a baleia é tão grande porque ela está na água então tem tem leis físicas que impedem dos animais serem tão grandes sem terem consequências precisam estar pesadas mas vamos continuar uma cobra de uma tonelada só ter 12 metros rapaz meu sogro já viu cobra de sei lá 200 quilos uma sucuri de 12 metros e viu tu entendeu a parada vou botar de novo vou botar de novo aqui vocês vão vão ver por vocês mesmo o sogro dele fez o que só ter 12 metros rapaz meu sogro já viu cobra de sei lá 200 quilos uma sucuri de 12 metros e viu mesmo que eu acredito o sogro dele viu uma cobra sucuri de 200 metros de 12 metros cadê aqui não estou aparecendo peraí só um minuto é que eu estou embolado aqui na tela só um minutinho aí apareceu o sogro dele viu uma sucuri de mais de 200 quilos de 12 metros e ele acredita 12 metros de uma sucuri e ele acredita cara 12 metros é um prédio de 4 andares 4 andares dá pra imaginar gente na boa já experimentaram tu pegar uma corda de 12 metros e riscar no chão pra você ver o quanto é 12 metros 12 metros cara ele acabou de dizer que viu uma cobra de 12 metros são 4 andares 4 andares aí eu pergunto a vocês que me acompanham que são que é um público né é um público mais exigente quanto a questão da fidelidade das coisas tem condição de eu confirmar isso só pra agradar alguém pro cara ficar feliz não tem condição gente como é que eu vou dar crédito que o cara viu uma cobra de 12 metros ah porque eu vi aí eu chego aqui e falo não existe essa cobra de 12 metros aí a pessoa não mas ser biólogo é só meus papéis quero ver na prática então me mostra que eu te dou 10 mil reais te dou 10 mil reais um ônibus tem 14 metros isso aí como é que o sogro dele viu uma cobra de 12 metros como? como? como é que o sogro dele viu uma cobra de 12 metros meu irmão tava acompanhado do ET de Varginha? tava acompanhado do da grávida de Taubaté? é mentira não é verdade mentira não é verdade enfim dá prova então vamos lá uma cobra de 12 metros só 200 quilos continuando mas isso aí não vai dar em nada essa discussão aqui essa brincadeira aqui não vai dar em nada porque é ele o estudado o biólogo o acadêmico tu entende essa parada aqui agora? vamos pegar porque isso é uma falácia que as pessoas usam muito isso chama-se argumento ad misericórdia é do tipo é eu tô dizendo porque eu acredito porque foi o meu sogro que falou mas não vai dar em nada porque ó o estudado é ele aí se coloca como uma coisa menor não o estudado é ele porque aí você tenta fazer o que? você tenta fazer um apelo do tipo pô eu sou o sofrido acredita em mim acredite em mim porque eu sou o sofrido ele é o o acadêmico ô Bruno não é essa a questão não é essa a questão a questão é é precisamos dar prova as pessoas chegam aqui dizendo que existe um chazinho da vovó que cura a picada de cobra que é melhor do que eu sou e eu falo que não existe e eu falo que não existe então eu preciso de provar eu preciso da prova é só provar porque se eu falo que existe só pra ter a humildade é a pessoa eu posso tirar vidas quanto a isso é só uma questão de entender que a opinião própria não é uma verdade entende a parada? as pessoas podem ter a opinião que quiser isso é livre mas a opinião própria não significa ser uma verdade é simples assim a opinião própria não significa não é assim que funciona aí ele botou aqui a carteirada ele que tá aí Bruno daqui a pouco eu te mando o link da live caso você queira participar tu entra aí eu vou finalizar o vídeo e vou analisar os comentários do teu canal e se tu quiser participar eu libero pra você joga o link aí aguenta aí que eu te jogo o link lembrando que a gente não tem briga tá pessoal nós somos dois canais independentes e eu gosto muito do Bruno tá a gente conversa sempre não somos inimigos ao contrário das pessoas que seguem o canal dele pensam mas a gente também não pode se tornar Bruno não pode se tornar um anti-Henrique igual o Venom era e a gente descobriu que o Venom tava errado enfim volto a repetir eu não tô eu não faço nada por opinião própria e se um dia tiver uma prova como cientista como fonte confiável eu venho aqui e falo olha apareceu uma nova fonte agora enquanto não tem fonte eu não posso vir aqui e falar mentira porque veja vou repetir o que você falou Bruno você colocou que o seu sogro viu vamos lá mas isso aí não vai dar em nada essa discussão aqui essa brincadeira aqui não vai dar em nada porque é ele o estudado o biólogo o acadêmico argumento coisas que ele estudou claro e eu um caboclinho que só já viu de perto animais muito grandes que já foram medidos tinham 8 metros e pouco 9 metros a de 12 metros eu não vi quem viu foi meu sogro mas eu acredito nele realmente viu aí fica não mas fulano que viu fulano tu entende como é que eu vou acreditar filma quando pegar filma é simples assim filma medição mas é simples é muito simples filma medindo acabou não tem hoje cara tá aparecendo até aquela galera do UFO sabe como é que os ufos fazem assim ó eu tô até imaginando como é que os ufólogos fazem rápido rápido apareceu um objeto voador não identificado pegue a sua pior câmera que você tiver e vamos pra lá aí os caras tinham uma foto parece um prato voando estranho não é pois é a mesma coisa filma vai lá e filma medição filma todinha registra registra a parada todinha e não adianta vir com esse papo de que ah porque você eu estudado a minha palavra não vale nada vale claro que a sua palavra vale é só registrar é válido tá desafiado todo mundo aí bom enfim vamos lá beleza infelizmente hoje em dia não se encontra esses animais mais é muito difícil primeiro que não é fácil encontrar uma sucurinha na torta direita ainda mais do tamanho que já teve antigamente que o povo foi exterminando tudo mesmo tem boca isso é uma verdade isso é uma verdade então quando o teu público fica falando que é só ir na Amazônia que isso aí é é minhoquinha pra lambari eles estão mentindo e o que você tá falando é uma verdade boca não mas é difícil essa conversa não vai virar em nada eu não vou fazer ele mudar o pensamento dele ele também não vai fazer mas é a coisa mais fácil do mundo mudar meu pensamento Bruno a coisa mais fácil do universo é você mudar meu pensamento por quê? porque eu não não faço time de futebol eu não sou torcida de futebol se você me provar eu vou ser o primeiro falar olha temos uma prova a mudança porque assim as pessoas tem que entender que isso aqui não é a ciência não é time de futebol a ciência volta atrás à medida que novas evidências aparecem eu não duvido que mais cedo ou mais tarde em cativeiro as pessoas consigam reproduzir sucuri gigantescas e aí a gente vai chegar aqui no canal e falar olha em cativeiro surgiu uma sucuri gigante assim assim assado uma novidade porque não é time de futebol eu não estou aqui para fazer time de futebol eu estou aqui para acabar com as fake news eu estou aqui para não divulgar informação errada eu estou aqui para salvar vidas se eu divulgo informação errada só pelo que eu penso eu estou fazendo errado eu não quero fazer errado eu quero fazer o certo é só isso que eu quero que você entenda a ciência não funciona por opinião própria a ciência não é achismo a ciência é ciência e é por isso que a gente salva vidas e é por isso que a vacinação reduziu de 4 mil óbitos diários para 400 e está reduzindo mais é só isso se tiver alguma prova eu venho aqui e falo essa é a prova agora achismo não rola ele não vai fazer o seu talvez ele faça do público dele mas é complicado cada um com seus públicos não é verdade? um abração especial para você deixa aquele like muito especial para fortalecer o vídeo compartilhe o vídeo se inscreva no canal se você já não é inscrito e se você tiver a possibilidade de apoiar nosso canal para nós dar uma organizada aqui no cenário pintar isso aqui está feio demais se torne membro do canal beleza? Bruno eu vou te dar uma dica sobre o seu cenário o seu cenário é muito maneiro você está perdendo o seu cenário só retira essa caixa d'água porque o teu cenário é bonito na boa modificar o teu cenário para pintar o seu cenário e deixar ele bonito vai perder toda a característica de ter um cenário da roça do interior o pessoal depois que acompanha ele lá dá essa dica o seu cenário é muito bom não tira esse cenário o cenário é maravilhoso só a caixa d'água realmente que destoa mas essas coisas penduradas aí esse área de interior o seu cenário é maravilhoso eu particularmente gosto do seu cenário mas vamos dar aqui uma olhada sobre os escritos dele e aí eu não consigo entender Bruno porque isso realmente é preocupante eu já falei naquele outro vídeo que eu reagi como é que tu conseguiu reunir uma quantidade absurda de haters no seu canal do Biologa Henrique é impressionante vamos lá aqui tem seguidores meu também Benilson meu amigo também sou seguidor do Biologa Henrique mas pensa no ateu teimoso essa cobra tem sim 9 metros fácil e a sua medicina está correta mas como você diz queda de braço não tem vencedor grande abraço aí tudo bem não foi aí opinião opinião tem venda da Copa Criada cadê aqui esse biólogo disse que só tem 3 metros de altura que o trator tem 3 metros não foi eu quem disse foi o próprio próprio cara que é dono de uma frota de tratores boa tarde boa tarde meu amigo pode passar 10 metros olha a opinião da galera Bruno João Maria Bruno biólogos são estudados mas esse caboclo caboclo só sabe é duas coisas falar bonito e escrever feio e ele escreve lindamente aí vem o cadê Bruno ficou se conhecido acho que algumas pessoas tiraram aqui os comentários muitas vezes eu concordo com o biólogo Henrique mas o bicho é ateu de novo eu sou cético mesmo acho que no mínimo eu tenha 7,5 tudo bem eu até concordo que ela possa ser estipulada para 7,5 na boa já houve registro disso já falei isso antes alguém colocou lá o cara quer refutar ciência com astismo meu sogro 12 mil e dessa vez tudo se deu mal aí acho que essa biologia Bruno fuma olha a doida acho que essa biologia fuma uma antes de analisar os vídeos tem condição não aí até eu no mínimo falaria 9 metros só para ficar claro eu nunca usei drogas ilícitas show e sou usuário de álcool também não tenho nada contra que não usa não biólogo de respeito no youtube só tem um Simon Albuquerque Simon Albuquerque é um biólogo de extremo respeito eu confio nele como fonte científica então eu faço um desafio a você o Stefan vai lá e pergunte o Simon Albuquerque pergunta a Simon Albuquerque se tem cobra de 9 metros que eu duvido que você tenha coragem de fazer isso e você vai detestar a resposta porque o Simon é um cara é um cara confiável pergunta a ele vai lá no Simon é capaz do Simon falar o que para você vai lá e fala com o biólogo Henrique que o biólogo Henrique é que é especialista sabe por que porque o Simon é uma fonte confiável é um cientista e é um biólogo vai lá pergunta para o Simon Albuquerque se tem cobra de 9 metros pergunta a ele ele vai falar só titana boa também acredito que essa cobra tenha no mínimo 7 metros pode ser 7 metros é uma possibilidade deixa eu ver aqui diminuiu hoje eu tinha dado uma lida que tinha uns haters a mais aqui é porque foi chegando mais gente enfim deixa eu ver mais um aqui para a gente eu gosto de ver quando eles vão lá me xingar entre 5 e 6 metros não passa disso uma cobra do mundo é medusa eu acho que ela deve ter um pouco mais de 6 metros sim pode ter pode ter seus 8 mas enfim 10 metros Bruno caso tu esteja de bobeira aí eu vou te passar aqui o meu vou te passar o link da da live caso tu queira entrar aí lembrando que nós não temos nenhum problema um com o outro nós conversamos isso aqui é youtube tá pessoal isso aqui é youtube não tem nada a ver com o pessoal e tal entendam isso nós não somos inimigos ok e a gente conversa se alguém vai lá para o canal dele ou vem para o meu canal falar besteira etc saiba que nós não somos inimigos ok mas isso não significa que a gente tenha que ter ideia igual até porque vocês sabem muito bem então mandei lá tá Bruno caso você queira entrar aí vocês sabem muito bem que eu não vou coadunar com com fake news esse é o ponto dá para entrar no celular Bruno é só clicar nesse link aí e é só isso mais nada mais nada não tem o que fazer agora são canais diferentes tá meu canal e o canal do Bruno são canais totalmente diferentes ele vai dar uma visão é do homem do campo e eu vou dar uma visão científica então assim mitos causos e lendas ele vai dar o veredito dele como um homem do campo você vai falar de lobisomem e ele vai falar no canal dele você vai falar no boi tatai ele vai falar no canal dele no meu canal não rola porque somos diferentes ok somos diferentes eu só vou trazer aquilo que a ciência traz e ele vai trazer aquilo que é a vida do homem do campo beleza entendam isso o que eu não quero é que as pessoas é façam hate comigo porque eu sou um homem da ciência entende? porque na hora que a barra dói é na ciência que a galera vai assim como foi a questão da vacina simples assim simples assim então desculpa aí tá alguma pergunta aí alguém quer falar alguma coisa eu tô vendo se o Bruno consegue entrar caso ele queira entrar eu deixo ele fazer propaganda do canal dele lá e tal ele nem viu ainda o Bruno é só clicar nesse link aí ou a gente marca outro dia uma live que é melhor aliás vamos fazer isso pra não ficar muito muito grande já que ele nem viu lá a gente pode marcar um outro dia eu trago ele aqui e tal sem problema nenhum nove e meio pra dez é pouca diferença exatamente reage ao vídeo feito pelo Lins Matheus mostra o vídeo de sua foto com uma sucuri cara tem uma foto minha lá no meu site www.biologoenrique.com tem a sucuri Rafaela que eu trabalhei com ela ela tinha quatro metros e trinta e cinco e era bem grande cara pra você ter uma ideia juntava cinco pessoas pra poder segurar essa cobra cara era uma cobra grande cara era uma cobra bem grande cinco metros quatro e trinta né quatro e trinta ela já perturbava cara perturbava show eu acho que é isso e pra finalizar aqui bom então é muito fácil tá galera pro pessoal que faz hate sobre essa perspectiva entenda o seguinte na boa não tô querendo aqui pô dar uma de maioral não tal mas gente nós somos o maior canal do mundo né nós porque vocês acompanham nós somos o maior canal do mundo sobre o estudo de a serpente nem na gringa nós temos um canal igual eu já rodei toda a gringa a gente tem um monte de canal aí que o cara pega a cobra né lá fora o cara mostra uma cobra rei o cara vai lá bota a cobra no pescoço enfim isso não é estudo isso é é peripécia circo tal tem outros canais de estudo sim mas o nosso é o maior do mundo o nosso canal é o maior do mundo em estudo de serpente então eu não posso trazer uma inverdade aqui não posso sou doido eu adoro trazer as coisas fantásticas eu adoro trazer as coisas que são assim porra se acha uma cobra de 10 metros caraca olha quantos views eu não vou ganhar olha quanta visualização eu não vou ganhar chega aqui galera cobra de 10 metros meu irmão gigantesca cara vou fazer uma festa cara vou fazer uma festa com uma cobra de 10 metros uma cobra de 12 metros tu imagina tu imagina cobra de 12 metros quatro andares vai fazer uma festa aqui aí galera olha isso pá vou ganhar views pra caraca mas eu vou estar faltando com a verdade e faltar com a verdade não é legal não sou eu o Simon de Albuquerque não falta com a verdade ele não vai faltar com a verdade vai lá e pergunta a ele se tem cobra de 12 metros vai ver pergunta o cara lá duvido ela perguntar a ele então é isso eu vi aqui que o Bruno não conseguiu entrar mas a gente marca outro dia uma outra live e tal vão lá se inscrevam no canal dele mas saibam que nisso nós somos opostos aqui fake news não é isso galera mais alguma dúvida então acho que já posso fechar pro vídeo não ficar muito longo né um abraço pra todo mundo aí deixa eu ir trabalhar um abraço